Planta herbácea perenia cauli, rizomatosa e estolonífera de altura entre 30 e 45 centímetros. Suas folhas são estreitas e variegadas com listras verde claro e creme, saindo diretamente do rizoma. A planta emite estolões, podendo preencher espaços ao seu redor. Mas não tem característica invasora. As flores são pequenas na cor branca ou violeta. Ficam dispostas em espiga rala no meio das folhas, constituindo ornamentação à parte. O florescimento ocorre no final do verão. Esta planta pode ser cultivada em climas subtropicais atemperados. Outras plantas com o nome de barba de serpente podem ser encontradas no país. Podem ser a Liriope armeniacum, de inflorescências grandes na cor violeta. Sua folhagem de 20 a 25 centímetros de altura com folhas verdes entolceiradas. Outra é o Feopogon jabura, com folhas também variegadas. Só que mas mais finas e em florescência brancas sem muitos atrativos. É uma planta fácil de cultivar. Aprecia solos bem drenados e locais ensolarados. Todavia é tolerante em canteiros que tenham sombras à tarde. Tolerante a calor, seca e umidade durante os meses de maior índice pluviométrico ou regime de chuvas mais escasso. As regas podem ser regulares, quando regar o jardim. O solo de cultivo é indiferente. No entanto, um substrato enriquecido com abonos animais ajudará a produzir folhas mais bonitas. Para estabelecer as mudas, preparar o canteiro para plantio. Se for usada para bordas, plantar depois das outras plantas do canteiro. Observe um espaçamento de 25 centímetros entre mudas na linha. A barba de serpente é usada como uma planta rasteira. Isto é, ela fica muito bem como planta de forração e cobertura vegetal ao redor de árvores ou palmeiras de tronco mais alto. Para isso, usar o mesmo tipo de espaçamento, desencontrando as linhas para fechar bem os espaços. Para uma melhor produção de folhas bonitas, é conveniente retirar as espigas florais assim que formem metidas. Corte com tesoura bem na base do pendão. Durante o outono ou inverno, em regiões mais frias, poderá ocorrer folhas secas de cor castanha. Elas devem ser retiradas. A poda deve ser feita com tesoura de jardinagem, bem junto da base da planta, uma a uma. Evitar o corte raso da tolceira, que propicia um aspecto pouco ornamental. Também prejudica a planta, que gastará muita energia para a emissão de novas folhas.